Tá na hora! E hoje é sexta-feira! E esse clima de sexta é bom demais, minha gente! Boa tarde! Olha, esse final de semana tem muitas decisões para o futebol catarinense no campo e também nas quadras, o bicho vai pegar. Tem time fazendo renovação de elenco, por enquanto só tem gente, ó, indo embora, saindo. Quer saber mais? Então, se liga aí, que o jogo aberto SC tá no ar! Agora é tudo ou nada! Chapecoense vai em busca da última cartada na briga contra o rebaixamento na Série B. Chegou a hora! Concorde e Marcílio Dias fazem a grande final da Copa Santa Catarina 2023. E veja também, Fórmula 1, as expectativas do grande prêmio de Abu Dhabi neste domingo, aqui na tela da TVBV. E eu só falei que tá fervendo, hein? Porque o Joinville tá na semifinal da Liga Nacional de Futebol e enfrenta o Magnus. O jogo é hoje! A partida de ida começa às 9 horas da noite no Centro Eventos Karl Hansen em Joinville. E é isso mesmo, o jogo de volta será no dia 1º de dezembro, em Sorocaba, às 8h30 da noite. Os gols e os melhores momentos, você já sabe, é aqui, no Jogo Aberto SC. Tá chegando a hora da gente conhecer o campeão da Copa Santa Catarina 2023. O bicho vai pegar, a gente já sabe, Concorde e Marcílio se enfrentam neste domingo. Só pra lembrar, hein? O campeão pega a vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Marcílio Dias e Concorde empataram em 1x1 no primeiro jogo da final da Copa Santa Catarina. Os dois times chegam de igual pra igual na final. Silas fez para o Galo do Oeste. E o empate saiu dos pés de João Pedro. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Galo do Oeste vai em busca do título inédito na Copa Santa Catarina. O Marcílio Dias, além de ser o atual campeão, já venceu em 2007 e vai com força total. Porque o campeão conquista também uma vaga para a milionária Copa do Brasil de 2024. Concorde e Marcílio Dias entram em campo neste domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concorde. O bicho vai pegar, hein? E o Criciúma? Foi a São Paulo pra cumprir tabela contra o Novo Horizontino. O Tigre tá nem aí. Os caras tão na Série A, é isso mesmo. Mas querem a vice-liderança da Série B. O Tigre tá tranquilão e merece. Tá na elite do futebol brasileiro 2024. Mesmo assim, quer algo a mais. Terminar a competição na vice-liderança. Então a gente tem que entrar, tem que ter respeito ao adversário. Mas saber que temos ali 90, 100 minutos ali pra tá focado, pra tá concentrado e fazer o nosso melhor. E terminar da melhor maneira possível, né? A gente vai em busca da vitória, sabendo das dificuldades que vamos enfrentar. Mas pode ter certeza que todo mundo vai tá, quando o árbitro ali apitar o início do jogo, todo mundo vai tá concentrado, vai procurar dar o seu melhor pra que a gente possa tá conquistando a vitória. Pra manter a segunda posição, o time Carvoeiro precisa vencer o novo Horizontino. Se isso acontecer, o Tigre vai terminar a Série B com uma sequência de seis jogos de invencibilidade e com 67 pontos na conta. Pro jogo, o técnico Cláudio Tecate não vai ter os atacantes Claudinho e Felipe Viseu. Receberam o terceiro amarelo. O volante Arilson não viajou por problemas pessoais. O meio é Felipe Matheus, vai realizar uma pequena cirurgia. E o Éder, o goleador, foi poupado por desgaste. Novo Horizontino e Criciúma se enfrentam neste sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Jorge de Biasi. É, se o Criciúma não for lá fazer um joguinho de compadre, o Tigre consegue sair com três pontos de lá tranquilamente. A gente vai pro rápido intervalo, fica por aí. E na volta, vamos continuar falando de Série B e tem Fórmula 1. De volta com o jogo aberto SC. E você sabe que Fórmula 1 é aqui na tela da Band. E neste fim de semana tem o grande prêmio de Abu Dhabi. Confere aí. Dizem que a última impressão é a que fica. Então, a Ferrari vai terminando a temporada dando esperança para a torcida. Na briga pelo vice de construtores, a desvantagem em relação à Mercedes caiu para apenas quatro pontos. E os números desde as férias de agosto mostram que a Ferrari realmente vem evoluindo. Nas classificações, foram cinco pole positions nas últimas oito corridas. E a equipe foi a única a derrotar a Red Bull neste ano em Singapur. Carlos Sainz, no capricho, no capricho! Já Sharon Declerc tenta no próximo domingo em Abu Dhabi, pelo menos acabar o ano sem passar em branco. Em Las Vegas ele liderou, mas ainda faltou um pouco para a vitória. E o Havaí vai encarar o oito ano na ressacada neste sábado às cinco horas da tarde. Será a oportunidade do Leão terminar aí a temporada com uma vitória diante do torcedor. Mas antes dessa partida, o Havaí anunciou a saída de mais sete jogadores. Isso mesmo, olha só. Jael, Eduardo, Guilherme Santos, Thiago Rosa, Xavier Edinho e Alexander. E a lista dessa barca aí vai aumentar. Pelo menos foi o que o Eduardo Freeland, que é o diretor de futebol do Havaí, falou em uma declaração direta para os torcedores. Roda aí! A gente já iniciou uma reformulação do elenco. Vocês devem estar acompanhando a saída de alguns jogadores. A gente anunciará mais alguns nos próximos dias. Até segunda-feira, passando o jogo de sábado, a gente vai passar para vocês a lista definitiva de todos os atletas que vão sair. A gente vai fazer uma reformulação importante, mas ao mesmo tempo muito criteriosa. A gente tem avaliado com muita cautela alguns atletas que estão hoje no elenco, que a gente entende que faça sentido permanecer e, obviamente, os atletas que a gente entende que não fazia sentido permanecer pelo rendimento, pela entrega, pelo comportamento. E a gente entende que isso é o ponto mais importante. É a gente minimizar ao máximo o erro, trazer jogadores com o perfil que a Série B exige, que o Campeonato Catarinense exige, para que a gente faça um papel que o torcedor tem orgulho de festejar. E é isso que a gente quer. Vai trabalhar muito incessantemente para entregar isso para o torcedor ao longo da próxima temporada e já com os nomes que a gente, aos poucos, vai anunciando até o final desse ano. Se for realizado um trabalho consciente, consistente, desde o começo da temporada, não vão passar o sufoco que passaram no finalzinho de 2023. E tem ingresso na faixa para Havaí, Tuano, na ressacada, neste sábado, às 5 horas da tarde, hein? São três pares de ingressos para os três primeiros que ligarem agora, para 48, 32, 39, 1000. Eu vou repetir o número, hein? Ligue agora para 32, 39, 1000 e garanta o ingresso para assistir o jogo do Havaí, que é neste sábado, às 5 horas da tarde. Vé com o telefone, liga aí, rapaz. Agora é tudo ou nada. A Chapecoense, que eu até vim com camisa verde aí para homenageá-la, para torcer, vou torcer pela Chape, com certeza, terá a última chance para escapar do rebaixamento. Chegamos à última rodada da Série B e, para a Chapecoense, isso significa que é a última chance para escapar do rebaixamento. E a matemática não está muito a favor do time do Oeste do Estado, não, viu? De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Chapecoense tem 77,5% de chances de cair. Só que para o torcedor e para o elenco, se existe chance de escapar, é nela que eles vão focar. O problema é que o Verdão não depende apenas de si para conseguir se manter na Série B do ano que vem. A Chapecoense precisa torcer para Tombense, Ponte Preta e Sampaio Correia tropeçarem. Todo mundo está treinando, confiando que vai conquistar o objetivo. Não está só na nossa mão, como já foi falado, né? Não temos... Ganhar o jogo não garante nada, mas a gente tem que fazer o mínimo que é ganhar o jogo. Todos os jogos da última rodada da Série B e Nona vão ser disputados às 5 horas da tarde. A Chape recebe o campeão, Vitória, na Arena Condá. Será que depois de 19 rodadas, frequentando o Z4, no último jogo a Chape consegue escapar do rebaixamento? É o que o torcedor está esperando. E a Chapecoense vai precisar de muita sorte, além de bola no pé. Tudo aquilo que não foi feito durante 19 rodadas em que a Chapecoense ficou na zona de rebaixamento, vai ter que ser feito agora, na última. A bola tem que entrar naquele arco lá, de ferro. Senão, meu amigo, não tem como conseguir esses três pontos aí. A primeira coisa que tem que ser feita é a vitória. E a gente vai estar aqui segunda-feira para contar todo esse embrulho aí da Série B. Segunda-feira, meio-dia e trinta, aqui na tela da TV TV, no Jogo Aberto SC. Tchau, fique agora com o SC Acontece. Grazie no Biele está pedindo passagem, está chegando aí. Tchau.